E aí galerinha, do meu coração, me dá um abraço aqui meus amiguinhos, vamos jogar um pouco de Clash. Eu sei que eu canto demais, obrigado, 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 obrigado. E aí galerinha, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky News, seja bem-vindo abaixo do vídeo meu. E dessa vez eu estou para o próximo vídeo de Clash Royale. Nossa senhora, acho que isso aqui foi a melhor intro que eu já fiz da minha vida, mas tudo bem. Pronto, eu acho que agora sim eles sossegaram o facho. É sempre assim, quando eu vou gravar, mano do céu, até o mundo late, tudo. Mas, então, eu estou aqui um tempo sem jogar porque estava meio correria, mas agora eu prometo vocês que eu estou pensando em trazer o Clash em si em diário. Como Clash Royale, tanto como Clash Clã. O que vocês acham? Acho que vai ser da hora, hein? Mas, não sei, depende muito também, depois. Mas vamos abrir aqui, nossa, conseguimos dois gemas sobão, hein, nessa carta. Ui, o fogo. Fogo dos fogos. Mas, enfim, eu tenho... Nossa, eu tenho mais baú graça pra dar um jeito, então. Estou ricão, hein? Nossa! Eu, opa, ganhei uma carta nova ali, mano! Ah! Ah, tio! Come on! Ah, que coisa loucaça. Ah, eu quero comprar isso aqui também. Ah, eu ganhei uma carta nova, mano. Isso aqui é raro, é o quê? É uma comando. É bom isso, essa carta aqui, olha. Tem 90 HP. São rápidos. Alcance 2 e solta 3. Uh! Gostei! Vou colocar no lugar de alguma louca aqui. O que eu posso colocar? É que eu não entendo direito, cara. Eu vou estudar um pouco mais Clash Royales. Mas eu vou colocar no lugar do Homem Bomba. Porque o Homem... Eu tenho essa aqui, Mosqueteira. Ela já é zica do baile. Eu quero testar essa cartinha nova aqui. Então eu vou colocar ela. Eu vou usar ela aqui no... No lugar do... 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 Do Bomba. Por enquanto, por enquanto. Porque esse aqui não é o estúdio do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o... Como eu tenho muita sorte. Eu irei abrir... O meu baú mágico. Olha, já ganhei dinheirão. Não é possível que não vai vir uma carta rara. Uma carta rara! Uma carta diferente. Gente, eu quero uma carta diferente. É agora, galera. Rufam os tambores. Cruzem os dedos! Eu ganhei uma bruxa! Eu ganhei uma bruxa! Javi! Eu ganhei uma bruxa! Uma bruxa, Javi! Olha ali! Olha essa bruxa! Ih, moleque! Beleza, já vamos pro... Já achou a partida aqui. Bala, foguete na agulha, arrebentando na boca do balão e é tudo. Já vou... Péu! Deixa eu ver o que eu comecei aqui. Comecei com nada bom. Não, na verdade eu vou começar com esse gigantão aqui. Ah, é sim. Então já vamos estrondar aqui então, mano. Você quer bancar de louco, filho? Você quer bancar de louco? Quero ver se esse peitado... Ah, o que tem o gigantão aí na minha casinha aí, irmão? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Deixa eu botar a bruxa aqui. Então a bruxa das bruxas, mano! As bruxas das bruxas! Nossa, agora você me segura. Segura minha bruxa, filho. Segura minha bruxa. Quero segurar minha bruxa. Minha bruxa é insegurável. Vou botar meus dragãozinhos voadores das trevas trevosas. Caraca, mano. Ele tá arrebentando, é tudo. Olha isso. Olha como vai a bruxa ou o gigante. Mano! Caraca, mano. Eu tô sentindo que eu tô pegando o jeito, mano. Agora eu vou botar o fogo dos fogos dos fogos das trevas trevosas. Alguém me segura. Alguém me segura aqui, por favor? Alguém me segura? Me segura! Me segura! Me segura, por favor. Me segura. Nossa, mano. Isso aqui é muito bom, namoro. Moral, tio. Deixa eu botar aqui o baúzinho pra abrir aqui. Pra vir quatro cartinhas pra arrebentar a boca do balão e mais um pouco. Caraca, mano. Deixa eu já botar outra partida aqui então, moleque. Vamos atrás da nossa vitória, da próxima vitória. Já mandou o sorrisinho na vitória? É vitória, não tem como. Nossa, já começamos aqui já? Como nós podemos começar? Vamos começar? Vamos começar com os dragãozinhos. Ah, é? Bruxa contra bruxa então aqui, meu amigo. Bruxa contra bruxa. Ah, você quer bancar de doido? Então, beleza então. Então, beleza. Então, vamos bancar de doido. Vamos bancar de doido aqui então. Vamos bancar de doido aqui. Você quer brincar com as minhas bruxas? Vocês querem? Então vamos botar uma casinha aqui também, mano. Pra forçar você mais coisas ainda. Bruxa contra bruxa aqui, meu parça. Bruxa contra bruxa. Você acha que vai peitar aqui? Toma a minha mosqueteira. Minha mosqueteira, mano. Mosqueteira arrebenta a boca do balão e mais um pouco. Ih, rapaz. Azedou. Azedou o pé do frango. Azedou o pé do frango. Calma que azedou o pé do frango. Não, 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 não. Não, não. Azedou o pé do frango. Azedou o pé do frango. Não, não azedou, não. Azedou, não. Rapaz do céu, quase azedou. Quase azedou o pé do frango aqui. Nossa senhora, meu parça. Nossa, o mosqueteiro do cara aqui é bom, hein. O mosqueteiro do cara aqui é bom, hein. O que eu posso fazer aqui? Vou ter que tacar um gigante aqui, mano. Não tem escolha. Não tem escolha a não ser atacar um gigante aqui, mano. Tacar um gigante junto com isso aqui, mano. Que vai ir aqui, ó. Três. Tacamos aqui. Todas as caveirinhas. Ixi, mano. Vai ser torre por torre, mano. Torre por torre. Eu acho que eu vou conseguir ser a torre dele. Vai ser torre por torre. Mas não vai ficar assim, não, mano. Ih, rapaz. Ah, vou, tio. O que aconteceu? Tô sem conexão. Não. 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 Que isso, mano? O que tá acontecendo? Por que eu tô sem conexão? Uxi. Bom, galerinha. Depois dessa triste coisa que aconteceu, O que que eu não sei que tá entendendo? Eu tô com internet, mas não tô com internet. Eu não sei, mano. Ah! Internet boa é outro nível. Não tem como mesmo. Mas enfim, galerinha. Se você gostou desse vídeo, comentem aí. E diz pra mim um deck legal pra gente estar fazendo. Eu quero criar um clã. Eu tô... Vou criar o clã ainda, né? Eu acho que no próximo jogo eu já crio. Eu vou começar a trazer diário. Vou trazer os dois. Quando eu não trazer Clash, eu vou trazer Clash Clã, porque vocês também estão pedindo bastante. Eu quero ver como é que é. Eu quero ter essas experiências com esses jogos, porque, tipo, eu não quero ficar preso só em um jogo só, É só Pokémon, Minecraft e alguma coisa. Eu quero estondar em tudo pra nós ser os mitos dos mitos dos mitos, tá ligado, mano? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. E, mano, até o próximo vídeo. Eu vou deixar. Fala, Fala, Fala.